Era temido por todos os malfeitores, sem exceção. E não havia assassino algum que não o admirasse. Porém, certo dia... O incrível Sakamoto engordou. Obrigada pela reflexão. Não volto mais para a vida de assassinos. Desobedecer as regras da família é de... Se não cumprir, eu te maço. O senhor está se contradizendo agora. Se eu matasse todo mundo que me irrita, eu nunca ia parar. Pois, eu tenho a audácia de me chamar de burra. Me dá cobertura, beleza, irmão? Essa é a sensação de ter camaradas na batalha. A recompensa que ofereceram por esse balofo é... De um bilhão de ienes. Do jeito que você está, não consegue nem proteger a sua família. Você é só um gordão. Daqui pra frente, eu vou lutar pra valer. Além disso, a pessoa que tem o que proteger... Sempre luta com muito mais garra. E aí, Sakamoto? Todos eles assinaram sua própria sentença de morte. Decidi usar isso pra proteger quem é importante pra mim. Essa é minha força atual. E aí, Sakamoto Reis.